Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês aqui uma planta, aliás, duas plantas diferentes, duas espécies diferentes, porque outro dia uma pessoa me falou assim, nossa, aquelas sanseverias que você levou para a casa do Ceará deve estar enorme, né, porque tuas plantas cresce tão rápido, pessoal, olha só, quem lembra do vídeo, quem não lembra pode ir dar uma olhadinha, né, que tem um vídeo lá das plantas, das plantas que eu trouxe do Ceará, as suculentas que eu trouxe do Ceará e eu trouxe essas duas espécies, eu tô, a câmera tá meio ruim de mostrar aqui que ela tem, é um pouco alta, mas olha, então, eu sempre queria ter as sanseverias, essas duas sanseverias aqui, porque me lembro bastante, né, de quando era criança, jovem, eu sempre via essa planta no Ceará e depois que eu comecei a colecionar suculentas, eu ficava pensando, ah, eu quero as sanseverias, eu quero, eu quero, mas aqui é bem difícil de encontrar, quando a gente encontra, pessoal, são vasos ou muito grandes e são caríssimos, tipo, 70 euros e eu nunca daria 70 euros num vaso grande de sanseverias, porque eu sei que é uma planta tão fácil de encontrar em determinados locais, né, e quando a gente encontra, essa daqui, é, encontra ela em vasinhos bem pequenininhos, às vezes pintada, é, eu não compro as suculentas pintadas ou com flores artificiais, assim e tal, e também caras, aí quando eu fui pro Ceará, quando eu cheguei lá, parecia, assim, uma coisa, pra onde eu olhava eu via essa planta em todo lugar, era um, era como se fosse capim, na frente dos prédios, né, na casa das pessoas e tal, e aí lá na casa da minha mãe tem, e aí eu fui pedir a ela pra trazer as mudas, porque eu trouxe arriscado, né, mas consegui trazer, aí eu trouxe umas mudas pequenas, agora na minha cabeça eu não lembro qual era o tamanho dessas mudas aqui, mas não cresceu nadinha, tá, pra quem tava interessado em saber, não cresceu nadinha, e aí eu tinha colocado elas em outro vaso, só que depois eu disse, eu vou colocá-las juntas em um vaso pequeno, porque aí a raiz, quando tocar o fundo do vaso, ela, ela vai incentivar a planta a crescer, a parte aérea, vai, ela acredita que ela vai crescer mais rápido, e foi o que aconteceu, vocês podem ver aqui, ó, que o vaso, ele já tá até perdendo a forma, porque a planta tá foçando o plástico aqui embaixo, as raízes dela, tá, essas duas plantas, elas fazem parte do mesmo gênero, que é a Sanseveria trifachata, essa daqui, a minha, pessoal, tá toda verde, mas lá na casa da minha mãe eu lembro que do mesmo, é, da mesma planta saía ela também com aquela marca branca aqui nas laterais, as minhas ainda não apresentou isso, mas são pequenas, né, não cresceram muito, que é conhecida como a espada de São Jorge, né, essa daqui, já essa outra aqui é a Sanseveria, ou Sanseveria cilíndrica, que é conhecida como lança de São Jorge, porque ela é um formato de lança, né, ó, ela é cilíndrica, acho elas lindas, e, pessoal, aí aqui as raízes, ó, já tão saindo aqui embaixo, tá vendo, e vou mostrar pra vocês os brotinhos novos que eu percebi, e outra coisa, essas plantas aqui, essas duas espécies, no Ceará, lá, a gente vê elas sendo cultivadas ao sol pleno dia inteirinho, tá, e elas são lindas, é, super saudáveis, todas verdinhas e bonitas, principalmente na frente, assim, dos prédios, né, na calçada, tem elas em tudo que é lugar, e elas podem ser cultivadas, pessoal, se dão super bem na sombra, também, não tem nenhum problema, então, essas duas espécies, são duas espécies ótimas pra serem cultivadas em apartamento, porque, além de dar beleza, né, porque são duas plantas muito bonitas, às vezes, de tanto a gente vê elas, a gente não valoriza tanto, mas se a gente fizer um arranjo bem bonito com ela, em um vaso bonito, embeleza muito a casa da gente. Outra coisa, dizem também que elas são duas plantas purificadoras do ar, né, então, por isso que também é uma ótima opção pra ser cultivada dentro de casa. As minhas, durante a primavera e verão, eu tinha deixado elas fora, mas não ficaram expostas ao sol pleno o dia inteiro, ficaram levando só o sol da manhã, e quando começou a fazer frio, eu trouxe elas pra dentro de casa, elas estão na sombra e estão perfeitas. Aí, pessoal, olha só, e aí eu não vou mudá-las de vaso agora tão cedo, tá, só se eu mudar de vaso vai ser lá pro metade da primavera. Aí, agora, eu já vi que essa folha aqui eu acho que é nova, tá, inclusive ela tem uma cor bem diferente. E aqui, ó, tá dando broto. Aí, o mais incrível é que a minha lança de São Jorge, pessoal, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas vocês estão vendo esse fiozinho branquinho ali no centro? Pois é, tá aí que isso daqui é uma arte floral, vocês acreditam nisso? Olha só, isso daqui. Se eu conseguir, se der pra me gravar, porque agora eu vou viajar, se eu ver essa flor aberta, eu mostro ela pra vocês. Mas a danada tá dando flor, é que eu não sei se dá pra ver direito. Tá dando uma arte floral ali. E eu nunca tinha visto ela com flores. Pelo menos eu nunca tinha parado pra reparar. Aí, essa daqui foi que a ponta dela, ó, começou a secar aqui. Mas pode ter sido porque eu passei muito tempo sem regar, alguma coisa assim. Mas não tem problema. Eu até pensei em cortar, mas não vou cortar, não. Ela vai ficar assim. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Ela não cresceu muito, cresceu um pouquinho. E sim, né, tem um ano já, porque agora em fevereiro faz um ano que eu fui pro Ceará. E ela não cresceu nada em um ano. Tá bom? Então, deixo um abraço bem grande pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!